Bastidores da arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo Torcedor botafoguense, muito boa tarde, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui, ó Bastidores da arquibancada, hoje tem jogo do Botafogo, estreia do Botafogo no Campeonato Estadual Contra o Boa Vista, 21 horas no Estádio Olímpico Nilton Santos Vamos passar aqui para vocês todas as informações, toda a expectativa para o jogo do fogão A estreia do fogão, o retorno de Gatito A estreia de verdade, Rafael, vamos falar disso daqui a pouco aqui É o seguinte, hoje às 21 horas, Estádio Olímpico Nilton Santos O Botafogo enfrenta o Boa Vista, que é o mandante Mas vendeu aí para empresários o mando de campo Com ingresso acima da realidade, diga-se de passagem Mas vamos aos fatos, o que interessa o jogo O Botafogo aí vem com alguns desfalques Com jogadores que deixaram o clube, como Rafael Navarro Como Marco Antônio e como Luiz Oiyama Jogadores importantes Teremos também em contrapartida o retorno de Gatito Fernandes Que nos joga desde outubro de 2020 E o lateral direito E camisa 7, Rafael, que pouco atuou na Série B O que acontece? O meio campo hoje contra o Boa Vista Será praticamente todo renovado Romildo deve começar jogando ao lado do experiente Fabinho Que chegou do vovô E do jovem Juninho, que é o destaque nosso aí no sub-20 Na frente, Matheus Nascimento Esperado por muitos Vive hoje a expectativa de entrar como titular Ao lado do Luiz Fernando, que voltou de empréstimo do Grêmio E o Diego Gonçalves Na qual a gente deposita aí Grande esperança Nessa temporada Os garotos da base também estarão presentes aí no banco Um deles é o Raí Que foi destaque aí na Copa São Paulo de futebol júnior Botafogo aí tem os desfalques de Vinícius Lopes Com fratura aí No pé esquerdo Do Glau, de lesão na coxa Que mal chegaram e já estão no departamento médico O lateral esquerdo, Hugo Testou positivo Pra Covid-19 Enquanto Vitinho, Barreto e Erisson Ainda não foram regularizados É isso aí Seguinte, gente Pra quem vai mais tarde no Nilton Santos Passar a visão aí do preço dos ingressos Setor Norte R$ 40,00 inteira R$ 20,6 Leste inferior R$ 60,00 inteira R$ 30,6 Oeste inferior R$ 80,00 inteira R$ 40,00 e o setor sul É destinado para a torcida do Boa Vista É isso aí Onde assistiu o jogo, Pet? Passa a visão aí É o seguinte Vamos lá O primeiro jogo do Campeonato Carioca Terá transmissão apenas pelo Pay Per View Próprio da competição disponíveis Nas operadoras Claro, Net, Sky e Vivo Se liga aí Será possível assistir também pelo Cariocão Play Ou pela Eleven Sports O pacote completo custa R$ 129,90 por mês O Botafogo deve ir a campo Com Gatito Fernandes Rafael, Carly, Canu e Carlinhos Fabinho, Romildo e Juninho Luiz Fernando Matheus Nascimento e Diego Gonçalves O técnico Enderson Moreira É isso aí, gente Esse é o primeiro tempo aqui nos bastidores da arquibancada Com as informações do jogo do Botafogo 21 horas Estádio Olímpico Nilton Santos contra o Boa Vista Fique ligado que a qualquer momento podemos voltar Com novas informações do Botafogo de futebol e regatas No seu canal no YouTube Um forte abraço A toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo E não se esqueça, torcedor botafoguense Inscreva-se em nosso canal